Eu acho que você já sabe qual é a grande novidade do direito administrativo brasileiro. Sim, é a lei 14.133 de 2021, a nova lei de licitações. E pensando justamente em te proporcionar conhecimento preciso, de qualidade e técnico, o E.D. Grifon acabou de lançar um curso com uma professora que é referência nacional no tema, a professora Patrícia Carlos, que eu conheço e que eu recomendo muito. Se inscrevam por meio do endereço que aparece aqui na tela. Já comece a assistir as aulas e realizar as atividades hoje mesmo. E você, ao final, será capacitado pela Grifon Brasil e vai se tornar referência nesse tema.